Para o funcionamento adequado do ar-condicionado, o usuário deve realizar limpeza periódica do filtro, painel frontal e defletor. Para isso, remova o filtro na região superior da unidade interna através de um desencaixe simples. Note que o filtro do Windfree é integrado junto à tampa superior. Realize a limpeza com água corrente e, se necessário, utilize uma escova macia. Para recolocar o filtro, aguarde que ele fique completamente seco. Na limpeza do painel frontal, primeiramente abra o defletor para possibilitar uma remoção mais fácil. Agora, remova o painel pelas laterais. Com cuidado, desprenda pelo centro e, por último, a parte inferior. Também com água corrente, realize a limpeza em toda a superfície do painel. Agora, com ele completamente seco, reposicione através das guias laterais e depois realize o encaixe das travas centrais, inferiores e, por último, as superiores. Para a limpeza do defletor, passe um pano macio e úmido. Obrigado por assistir mais um vídeo Samsung. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!